E aí nação, hoje retornou a oferta os olhos de luxo, que é o Zumbi, o Viajante do Gelo e o Vazio Cosmos, que até teve recente no pacote por Avacoins, e muita gente comprou e estava dando muita confusão, Jessica falou que deu uma babada aqui, mas eles retornaram as ofertas, a gente está aproveitando para comprar porque vai vir Avacoins também, então nunca é demais Avacoins, e quando se torna de uma forma acessível e com itens raros, a gente acaba comprando, quando o item é legal, eu estou comprando particularmente porque eu curto dois olhos aí, nessa oferta, o Viajante de Gelo e os olhos de Zumbi Cosmos, ela está oferta por R$ 69,99, então está compensando muito por causa dos Avacoins e dos itens que vêm, que são itens raros, né, entre aspas, né, às vezes eles voltam e tem tempo, eles já vieram, né, ano passado, esses itens, a gente sabe que eles vêm na loja, mas para essa conta nova da saga, né, é a primeira vez que eu estou tendo acesso, por isso que eu estou aproveitando a oportunidade e comprando e compartilhando com vocês, e consequentemente eu estou pegando os Avacoins, né, a gente recebeu R$ 32 mil de Avacoins, que é bom, e os olhos aí, né, o Zumbi, os olhos vazios e o Olhos Viajantes de Gelo, desses três o que eu mais gostei, como eu falei para vocês, sobre o Viajantes de Gelo, e o Zumbi Cosmos, porque ele dá para mudar de cor, eu acho mais interessante isso, né, porque além dele ser legal, ainda você pode mudar a cor e colocar a cor que você quer, aí eu mostro para vocês o Olhos Zumbi mais de próximo, né, Zumbi não, perdão, Viajantes de Gelo, agora o Zumbi, e agora o Vazio, que eu também acho muito maneiro, que eu vou mostrar agora o Vazio, isso, agora o Vazio, eu acho maneiro o Vazio, mas eu prefiro, eu prefiro o Viajantes de Gelo e o Zumbi, eu acho que mais o Zumbi, mas eu acabei deixando agora o Viajantes de Gelo, olha o tanto que o Zumbi é legal, cara, porque ele tem um fundo preto, né, e a parte do globo ocular ali, né, da íris, ela fica colorida, então fica muito maneiro, você vai dar para colocar o que você quer. Então é isso, galera, a gente está trazendo para compartilhar com vocês, aproveita, e se vocês não têm ainda, corra lá, está nas ofertas, eu acho que compensa pelos avacões e pelos itens que vêm, a gente só comprou ofertas que compensam com itens e os avacões. Então é isso, deixe no comentário se vocês já têm, se inscrevam no canal, deixem o like, e se vocês ainda vão comprar também deixem aí, porque compensa muito. Fica um abraço para vocês e fui! Fica um abraço para vocês!